Dejavô 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 Todo mundo vai fazer Chega a mãozinha pra cima Bate a mãozinha Show, show, show Ei, 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 ei O Vina Verde do Sol Faz a terra, vem pra cá O Vina Verde do Sol Faz a terra, vem pra cá Chega de fingir, mas não há chance Procure outro lance, não preciso de vocês Naquele instante, deu-lhe longe, apaixonante Deu colher naquela nova vida E senti, não mais queria você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas, com desejo mar E você toda safadinha Se fingindo de mocinha Com o direito considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar, 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 me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar, 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 me mexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Faça o que quiser Sou bom, zela, sua mulher DJ é, saia, tem faz uma onda diferente Desde hoje eu me amarei no sistema Se compreendo, não é o momento Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas, com o DJ de um mar E você toda safadinha Se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar, 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 me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar na bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Obrigado.